Oiê, amores da Emily, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, gente. E no vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês canais daqui do YouTube pra você poder estudar exatas. Gente, na verdade eu decidi trazer conteúdos de exata e de ciências da natureza também, porque como nesse segundo dia aí que vai acontecer a prova do Enem, tem essas duas matérias aí, né, que entra matemática, biologia, física, química, então eu decidi trazer esses canais que dá pra você assistir algumas curiosidades, resolução de questão, se você quiser tirar alguma dúvida mesmo de alguma matéria específica, dá pra você assistir alguma videoaula, então é no intuito real de ajudar vocês aí, e são canais que eu gosto bastante, que eu já assisto, que eu já acompanho, então só tô indicando coisa legal aí pra vocês. Tô aqui com o celular pra poder não esquecer de nenhum. Gente, o primeiro que eu vou indicar aqui pra vocês é Matemática Rio com prof. Rafael Procópio. Nesse canal do YouTube tem muitas resoluções de questões do Enem. Nesse canal é o que eu mais assisto aí, eu não sei se tem outras coisas, mas nesse canal eu sempre vejo as resoluções das questões do Enem, e são questões de matemática, pelo menos as que eu vejo mesmo são as de matemática, porque eu acho muito bom, dependendo da questão que a gente tá fazendo, ver a resolução ali, pra ver se a gente tá indo no caminho certo, se tem outro caminho diferente. Então eu gosto bastante de acompanhar, já fica a dica aí pra vocês, que é um canal muito bom, são objetivas as questões, então assim, você não vai ficar 15 minutos vendo a resolução de questão, então eu gosto bastante. O segundo é o canal Nostalgia do Felipe Castanhari. O que que tem nesse canal? Geralmente são coisas mais da história, só que tem alguns casos que acontecem, por exemplo, por reações químicas e coisas assim. Então, é legal você assistir, que às vezes você pode até, dependendo aí, usar na sua prova, porque o Felipe Castanhari, ele traz alguns acontecimentos que teve, e ele explica o porquê que aconteceu aquilo. Então, por exemplo, de usinas nucleares, tem vários lá, e aí você consegue entender o porquê que aconteceu, e dependendo da questão de química no Enem, você pode utilizar aí, né, de acordo com algo que possa ter lá na prova de questão, né. Então fica a dica aí pra vocês, é bem legal o canal dele, ele é bem famoso, mas mesmo assim eu decidi vir aqui trazer pra vocês, porque eu sei que tem gente que não conhece. Eu gosto de assistir, eu uso também pra prova que a gente fez domingo passado, mas pra essa prova também entra algumas questões, igual eu expliquei pra vocês, que pode entrar química aí e facilitar na hora de resolver as questões. A próxima indicação é o Descomplica. O Descomplica, ele é um cursinho online, eles têm a plataforma pra você pagar pra fazer o cursinho, só que eles também têm o canal aqui no YouTube. E o Descomplica entra todos os assuntos do Enem, né, mas se você quiser estudar aí as atas ou ciências da natureza, tem conteúdo, tem mapa mental, tem resolução de questão, então aí é bem legal e é bem complexo também, então vale a pena aí vocês darem uma olhadinha. O próximo é Explica e Resolve o Enem. Esse eu também gosto de usar pra questões, só que esse tem questões de todas as matérias, e aí você pode usar também pra achar as outras questões, né, de matemática e de ciências da natureza. O Ferreto Matemática, que é uma plataforma que é muito legal também, ele também tem um cursinho, e a explicação do Ferreto é muito boa também. Então se você quiser tirar dúvida de alguma questão, ou se você quiser estudar algum conteúdo, fazer uma revisão pra prova aí, vale muito a pena. O próximo é o Professor Gabriel Cabral, que também é bem legal e ele entra nessas questões aí de ciências da natureza, e, como eu falei pra vocês, dá pra tirar dúvida, ou às vezes até te ajudar na hora de resolver algumas questões, facilita bastante. Tem um, gente, que eu descobri não tem muito tempo, e que, assim, eu amei a explicação, achei muito boa, e eu preciso indicar aqui pra vocês, que é Chama ou Físico. Gente, achei muito legal a explicação, bem objetiva, bem diferente o estilo do canal, eu gostei bastante, então decidi vir aqui trazer pra vocês também. O próximo é Física 2.0, o nome já diz aí, né, tá entrando Física aí, e facilita, gente. A gente sabe que esse segundo dia de prova é mais complicado, porque são coisas que a gente precisa decorar fórmula, tem que saber o jeito de fazer questão, então é bem legal pra conseguir fazer essas revisões aí, ou até na hora de resolver algumas questões, facilita bastante. O próximo canal é do Humberto Manarino, eu acho que se pronuncia assim o sobrenome dele, mas ele é muito conhecido aqui no YouTube também, tem macete, tem muita coisa, é bem legal, e eu gosto também das resoluções, de algumas dicas que tem, e eu acho que vale a pena vocês darem uma conferida aí no canal dele também. O próximo é Biologia com Samuel Cunha. Gente, é muito legal os conteúdos dele, eu gosto bastante da explicação, eu acho bem objetiva e bem diferente também. É um canal que eu gosto bastante aqui do YouTube, e que facilita muito aí a vida, né, eu tentei trazer de vários temas aí diferentes pra vocês, Física, Química, Matemática e Biologia, que são desse segundo dia aí da prova do Enem, pra facilitar mesmo a vida de vocês, que eu sei que é meio corrido. Sei que tem muita gente gravando vídeo assim, mas eu decidi gravar real no intuito de ajudar vocês, de tirar dúvida e tudo, né, pra facilitar as revisões de vocês pra prova. São esses os canais que eu tinha pra indicar aí pra vocês, se você já conhece algum, já gosta, e quiser deixar aqui nos comentários a sua recomendação também, que aí pode ajudar outras pessoas. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.